Por favor, escolha um herói. É, gurizada, é... O Claudizinho é o herói que, né? Eu subi do mítico. Eu subi pro mítico, na real. Ah, o Jailhead vai ficar vindo aqui, mano. Seria isso, velho? Oh, man. Cara, ele tomou um nerf, né? E tá bem fraquinho. Mas, mesmo assim, vamo... Bora ver, né? O que vai dar isso aqui. Mano, ah não, o Jailhead não vai vir aqui, não. Cara, ele jungle é bom. Eu acho ele melhor que... Na side jungle. Por que chato? Mano, porque na jungle eu consigo ter mais movimentação. Farmar um pouquinho mais rápido, tá ligado? Como eu faço a cimitar, eu tenho... Eu consigo dar dano mais... Deixa eu ver se esse cara tá fazendo meu head aqui, leque. Pera aí. Não, tá não. Tá nice. Então, ali na jungle eu prefiro... Prefiro mais do que na side, tá ligado? Mas, de qualquer jeito, o jogo só começa depois da caçadora, cara. O cloudzinho é só depois da caçadora mesmo, velho. Como tem um paquito lá, cara. Eu acho que eu vou focar o gank nele, cara. Eu vou dar primeiro o gank nele. E vou tentar ficar acampando ele. A turta tá aqui pra baixo também. Então, vamo rotacionar pra ele, velho. E, mano, jogar de cloud, cara. É um bagulho meio bizarro. Porque ele é muito fraco no L-game, tá ligado? Então, se você não tiver uma noção de game... Nossa, os caras gankou lá e pegou a kill, mano. Vou fazer essa turta aqui. Eu não quero nem saber, velho. É mesmo, é? O que você dá pra fazer, cara? Esse cara tá vindo puto aqui, hein? Ó. Ó como os caras vêm. Ah, gurizada. Ah, velho. Meu amigo. Que merda. Ela vai jogar o... Que isso, chink? Que isso, cara? Como assim? Não entendi. É, cara. Que nem eu falei. L-game não dá pra trocar. Não dá pra fazer nada, velho. É só aceitar, só. Tá nice, tá nice. Ninguém morreu. É vantagem, velho. Eu vou fazer a botinha de mana. Mas, chato, você tá na jungle? Tá com blue? Vou fazer a botinha de mana? Vou, cara. Eu vou fazer a botinha de mana, cara. Porque, por mais que eu esteja com blue aí, às vezes meu blue acaba no meio de uma team fight ou algo do tipo. E eu vou ficar sem mana. Porque o Cloud com muita mana, cara. Não é pouca. É muita mana, velho. Eu vou dar um ganho lá no minstar, velho. Tem que ficar em farmar, velho. Farmar, 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 farmar. Matador de onça. Ó, jogou fino lá, hein? Não acho que o abacatão vai de base lá, hein? Caramba, e também o maluco é... Stonks. Stonks. É, mano, os caras levou o bote, velho. Meu amigo, velho. Ah, mano. É, eu não tenho o que fazer, né, velho? É só aceitar que o nosso Holy Game é uma merda. E fé com fé. Esse é o tal do Mula. Mano. Mano. Que dano foi isso, Joe Red? Credo, velho. Tipo, o cara me deu dois tecos, mano. E... Quase me solo. Basicamente me solo. Só não morri. Porque a Matudinha tava comigo, manito. Traz ele pra cá, não, cara. Eu tô morrendo aqui no Red, velho. É, mano. Agora é focar em fazer... Complete isso aqui pra fazer caçadora, velho. Aí, quando eu fizer caçadora, o jogo começa pra mim, mano. Pelo menos eu acho. Legal! Nossa, ela não matou o cara, velho. Man... Que... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Mano, seu abacatão ajuda aqui, mano. Era terto garantido. Ela tem três top, cara. Quem ia contestar ia ser só o Joe, mano. Hehehehe. Tenta na mão do pai, manito. Opa. Será que ele mata? Matou. Dale! Aí, o jogo começou a andar, hein. Tô botando fé, hein. Eu também. Vou dar um gankzão no paquito, velho. Eu comecei a fazer caçadora. Deixa eu pegar ele aqui, velho. Hehehehe. Eu vim só papar, velho. Sorry, cara. Eu não vi a life dele. É, cara. Acontece, acontece. Nossa, tá tendo um ótimo fight lá no mid, velho. Eu vou lá, vou lá. Pai, vem encostar lá. Pai, vem encostar lá como? O Tadás, ó. Ó. Não, não. Até que legal. Ops. E o medo, velho. Ah, Matiu Dita. Matiu Dita. Puxa, cara. Mano, os caras tão andando em bando, velho. Eles levaram o top, levaram o bot. Ah, nós também tão levando o top, né. E levamos o bot, tá nice. Então não tá tão desvantagem assim. Os nossos sides tão ajudando a ter que ir um pouco assim. Cara, vocês já pararam pra ver que o meta desse jogo tá bizarrão, velho. Tipo, tem ADC fazendo... Tipo, toda partida que tava entrando tinha um ADC com o tanque na ouro, tá ligado? Não era... Dá pra dar esse cara, velho? Ah, mano. Isso aqui vai dar ruinsão, velho. Meu amigo. Olha o dano desse paquito, velho. Mano, o cara é muito broken, cara. Eu não tenho nem... Meu Deus, velho. Tem turtle agora. Esse cara vai fazer turtle. Vem cá, bora fazer turtle, bora fazer turtle. Cola, 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 cola. Nossa, esse cara lá no top lá bolado, mano. Dá pra fazer, eu achei engraçado. Tá todo mundo top, velho. Ah, todo mundo tá morrendo também, velho. Todo mundo morreu. Relaxa que o late game é do pai, mano. Deixa eu ver meu farm. Tô com 4,200. Esse cara lá tá na base, velho. Não tá um bagulho tão bizarro assim, tipo, na frente. Estrastou, fé. Estrastou, estrastou. Estrastou. Isso que vai dar ruinsão, velho. Na moral, velho. Ai, cara. Eu fui lá pro outro lado do Japão, velho. Eu comprei o Goku. Ó, ó, ó. Mas o que o paquete tá parado, velho? Ó, ó, ó. Ó o curandeiro, ó o curandeiro. Hehehe. Dá ali. Olha a vida do abacate, velho. Caraca, velho. Abacatão ficou só com o tequito de vida, manito, ó. Pega ele, pega ele, pega ele. Pega lá, Drone, pega lá, Drone. Caraca, o badangzão levando o bagulho lá. Vou lá pegar o badang, mano. Não quero nem saber. Ai, 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 ai. Hum, ainda bem que lutou no cara ali. Nice, nice. Aí, pô, agora o jogo começou a andar, gurizada. Por que choque? Porque agora eu tô de caçadora, gurizada. Agora, agora a gente pode vai piar, velho. Oh, 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 oh. Oh, oh. Que é só ficar estacana. Nossa, ainda bem que ela jogou o verde, mano. Eita, 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 eita. Não! Cara, trocar com o paquete não dá, velho. O pessoal não tá entendendo a nossa, o nosso... Caraca, os caras tá lindos, velho. Será que eles matam ele? Opa! Ele ia morrer pro cara, né? Pro abacatão no veneno, mas... O pai que garantiu aqui, ó. Ah, mano. Ei, é. Garantir aqui, eu perdi o red, né? Faz parte, velho. Faz parte. Mano, esse dia o red é muito ladrão, cara. Tipo, bora, 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 bora. Ah, mano. Eu vou comer esse cara. Mano, o cara não morre, velho. Opa. 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 Ah, 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 ah. Dale. Dá bolsa na mão do pai? Bora pro triplo? 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 Ah, velho. Sério isso, Matilda? Caraca, que maluco ladrão, velho. Passou a mão na minha aqui, ó. Sem dó nem piedade. É a verdade. Olha esse paquito, cara. Mano, esse paquito é o crime, cara. E se me perturbar demais, eu mato também. Então já trazei um tequito, podemos dizer assim. Vou fazer o meu aqui pra garantir. Eu deixaria a patinga? Deixaria, mas, né? Não vou deixar, não. Deixa eu ver o que eu tô fazendo, grisado. Eu fiz peito bruto, agora eu vou fazer bastão dourado, cara. Porque é chato. Mano, porque comba muito com a caçadora, cara. Me dá muita velocidade de ataque. Dano real, tá ligado? Mano, que foi isso, leque? Nice, mano. Tá vendo, velho? Pai, fiz caçadora e o joguinho começou a virar, velho. Mas esse cara tá forte. Ó, 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 ó. Pai, vai aqui, ó. Ó, por trás. Menor. Dorimé. Vou fazer meu raid, velho. Cada um com seus BO aí. Traz pra cá não, traz pra cá não, velho. Se vira aí. Ih, eu não tô nem aí. Nice. Cara, que esse abacatão é muito roubado, velho. Na morte. Dá-lí. Dá pra fazer... Mano, vou fazer lord, velho. Só dá-lí, só dá-lí, só dá-lí. Mano, pai tá 6-1, velho. 6-1 barra 9, velho. Eu falei que late-game era do pai, mano. Nice. Peguei, garanti. Ah, jauzito. Jauzito, manito, manito. Às vezes, manito. Olha, ele não fez esse bagulhinho aqui. Tá vendo? O blue dele nasceu até agora, leque. Cara, que burrão também, né, velho? É burrico. Mano, e o engraçado é que no começo do jogo o cara mandou assim pra mim. Vai pegar cloudzinho, mesmo depois do nerf. Cloudzinho nerfado. Ó o cloudzinho nerfado aí, mano. Pô, o pai conhece o man, velho. O pai conhece o man que tem, velho. Pô, não fode, leque. Não fode, pô. Mano, a gente sente puxar isso aí, velho. Vai dar bom ainda, mano. O maluco tá na postura de campeão ali, hein. Hum, mais xizito. Você daqui o tá aí, cara. Porque eu... Cometei bastão, gurizada. Vou roubar Django dos caras aqui, velho. Man... Ó, ó. Você é louco dando demais, ó. Ó, 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 ó. Eita. Eita. Dá-lê. Upam. Tô fazendo agora uma defesinha mágica. Eu esqueci, eu acho que é Meteoro de Rosa, que se chama. Acho que é GG, gurizada. Deixa eu ver com o Lorde aqui. Mano, tá só o Ash defendendo, cara. Dá até dó, né, velho. Não! Que botar mais fé no meu bichão, velho. Que botar mais fé no meu bichão, mano. É mesmo, é? Ó, ó. Ó, ó, ó Ai, que delícia, cara GG, nice, 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 nice Gurizada, PTzona God, velho Falei que o meu Cláudio dizia, era quentíssimo Muito quente, velho Né, tomou um nerf aí, tá nerfado Mas é jogável ainda É jogável ainda, peguei MVPzão Fala PT, nice, mano, se gostou não esquece de deixar aquele likezão Se inscrever no canal se não é inscrito, mano Me motiva a continuar trazendo mais vídeos Com esse pra vocês, beleza Lê a descrição aí, lê o comentário fixado É isso Fé com fé E deixa eu ver os dados aqui, quanto que eu dei de dano, cara Porque o dano aqui foi quente, hein Eu deixei 102 mil em herói, cara Mano, eu massacrei os heróis Que isso, velho Parece que passou um time fácil, tive a maioria Dando em torre também Mano, eu dei 10k na torre, velho Ninguém aqui nem chegou perto Na real, chegou assim, só o abacatão Mas é isso, gurizada Fé com fé E falou Fé com fé Fé com fé